Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de fratura salter heres tipo 1 na tíbia distal. Temos aqui essa radiografia do tornozelo em AP e perfil e observe aqui na tíbia distal que há um desalinhamento. Se a gente traçar uma linha aqui acompanhando o córtex medial da tíbia, ele para aqui e há um desalinhamento em relação aqui à epífise da tíbia. Veja que essa região deveria estar aqui, deveria estar acompanhando. Na verdade, a tíbia deveria estar mais para medial, acompanhando aqui, deveria estar sobreposta à fíbula aqui. Observe aqui também, aqui acaba a epífise da tíbia e aqui está a metáfise. Então, essa parte deveria estar aqui. Portanto, teve uma fratura da praca de crescimento, da praca de cartilagem. Observe que não há extensão nem para a epífise, nem para a metáfise. Há uma fratura da praca de crescimento com desalinhamento, fratura salter heres tipo 1. Se a gente olhar aqui no perfil, você vai ver que a epífise está aqui e está desalinhada em relação à metáfise. E observe que aqui tem uma largura, a praca de crescimento aqui está bem mais alargada. Portanto, o que nós temos é uma fratura da praca de crescimento com alargamento assimétrico da mesma e desalinhamento. Fratura salter heres tipo 1. Ok? Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Sim, bom.